Opa, tudo bem? Então, eu falei que ia pegar aquele tabulador e ia transformá-lo em funções reaproveitáveis, torná-lo alguma coisa mais fácil de a gente trabalhar. Então, vamos lá, vamos refatorar esse código aqui. A primeira coisa que eu quero fazer não é exatamente uma refatoração. Refatorar é quando você modifica um código, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Eu vou mexer no escopo dele agora, que é o seguinte, eu vou pegar esse pesquisa CSV que tá aqui, ó, tá vendo? E vou transformar isso num parâmetro, tá? Isso é importante. Então, importe-se isso. Então, na hora de chamar, não vou poder chamar desse jeito, que ele vai dar erro, eu vou ter que chamar passando aqui o nome do arquivo, assim, ok? Muito bem. Eu vou pegar o meu código aqui, e vou transformar numa função. E aqui embaixo eu vou fazer assim, olha só. se o nome é mem no final. Se o nome é mem, Então, se o nome for main, eu importo o sys e chamo a tabula, mandando ler o arquivo que eu passar como argumento. Vamos ver se continua funcionando. Não. Faltou fechar um parênteses aqui. Aí, funcionou. Legal. Muito bem. Agora eu quero retornar isso aqui. Eu não quero simplesmente ter... Vou separar em duas funções. Olha só. Essa aqui vai se chamar graph. Nossa, terrível escrever o código. Metade em inglês, metade em português. Não faça isso. Escreva em inglês, tá? Eu já fiz em português aqui. Já era, né? Já era, não. Estou refatorando. Podia fazer isso agora. Mas... Você entendeu qual que é o problema aí, né? Nossa, que coisa que eu fiz. Estou escrevendo código e falando ao mesmo tempo? Aí, não falo nada com nada. Você entendeu qual é o problema? Não. Você não entendeu qual é o problema. O problema é que eu estou concentrado em escrever código e pensando ao mesmo tempo em outra coisa, né? Pensando nos nomes que estão em português aqui. Devem entrar em inglês. Então, olha só. Dados é tabula. Abre coisa e tal. Opa. Print. Gráfico. Dados. Aqui o MaxLane. Coisas que tem que estar no gráfico. Assim. Aqui eu fiz uma besteira. Aqui eu fiz uma besteirinha. Aqui eu fiz uma besteirinha. vamos deixar desse jeito e aqui eu só quebrei a linha porque fica melhor de ler de concatenar ali tá aí aqui eu usei esse recurso do Python aqui, que é formatar strings para montar string do gráfico então isso mudou um pouquinho o jeito como era feito mas está aí, está funcionando temos o gráfico agora aqui tinha espaços, vamos deixar espaços ali muito bem, muito bem agora aqui eu queria fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui só que com todas as colunas então aqui a gente vai fazer o seguinte o r é list desse arquivo aí headers e aí para cada um dos headers a gente vai fazer aqui resultados h é um novo e aí agora para cada uma das linhas para cada uma das colunas eu vou fazer o seguinte ao invés de um sete aqui vai ter o índice da coluna e aí eu vou lá em resultados e que é um dicionário de dicionários e eu vou acessar o dicionário que vai guardar aqueles resultados especificamente então lá no final ao invés de eu tentar imprimir um gráfico eu vou pegar os dados e vou fazer assim olha só vou dar um json dumps aqui de dados com um dente igual a 2 e ensure ask false isso aqui vai imprimir um json legível um json bonitinho para mim tá a última coluna ela com os outros comentários e tal tem um monte de coisa deixa aí a gente vai ignorar por enquanto as outras olha só como ficou meu resultado você se considera pleno aprendiz júnior sênior leigo qual das séries é o seguinte você gostaria que a gente fizesse você conhece o campus você conhece o canal ok então a gente vai pegar agora de você conhece o canal você conhece o campus você se considera em qual das séries e vai gerar gráfico delas eu vou retornar nos resultados também a lista de headers porque vai ser útil se bem que eu vou fazer uma outra coisa eu vou usar um recurso do python aqui que é uma função pode retornar mais de um valor ok assim internamente não é isso tá isso aqui faz tuple packing tuple unpacking mas basicamente é eu posso retornar mais de um valor olha lá que legal ok então aqui eu peguei os dados e eu vou imprimir headers tá ali os headers tá então eu vou pegar desse aqui até esse aqui olha só vamos tentar quebrar esses headers aqui então é do 0 1 2 3 4 ao 7 eu acho é 4 ao 8 é isso aí gráfico gráfico dados e tá aí olha só você conhece o canal sim ou não você conhece o campus online sim ou não a galera não conhece o campus online campus.vise.com.br acessa lá você se considera então olha só a maioria da galera se considera pleno tem uma boa galera júnior aqui e aí terceiro lugar sênior e aprendiz quer dizer tem que fazer conteúdo mais para esse público aqui e aqui embaixo o gráfico de o que o pessoal queria e tá aí numa função que eu posso agora usar reaproveitar tá vendo dá para tornar isso aqui ainda melhor dá para tornar melhor no próximo vídeo eu vou pegar esse código aqui vou colocar inglês vou colocar comentários eu devia ter escrito inglês desde o começo eu sei eu sei vou pôr comentários vou deixar ele bonitinho ajeitadinho e vou subir no GitHub tá e aí você pode aproveitar o Hacktoberfest aí e ir lá colaborar também mandar seu pull request lá beleza gostou? deixa seu comentário aí embaixo diz para a gente o que você achou valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí